Na nossa cozinha fica por conta da minha querida Cristiane Aguiar, que tá aqui, né? Bom dia mais uma vez, Cris. Que bom receber você. Um cheiro bem grandão pra gente começar a semana. Eu tava falando, hoje a gente vai começar a semana bem centrada. Bem centrada. Bem latinada. Despertando pro fitness realmente. Isso. Por favor. Ó, eu falei que essa semana era a semana. Acabou a procrastinação, acabou esse negócio, não, amanhã, depois, não sei o que. Porque, ó, já tá o que? Hoje, gente, nós estamos em, no dia 21 de agosto. Faz é tempo que começou o ano, né? Faz é tempo que começou o ano. Você tá assim também, Natomário, ou não? Já despertou pro fitness? Tô tentando despertar. Bate aqui. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Mas, ó, hoje eu disse que era o dia, viu, Jonatas? Fica tranquilo que hoje eu tô aí. O que a gente vai fazer hoje? Um pãozinho de micro-ondas, rapidinho, com 90 segundos só. Um pãozinho de micro-ondas? Um pãozinho de micro-ondas. Sério? Super leve? Isso, sem glúten, sem farinha de trigo. Nossa, Cristiane, às vezes a gente acha que a comida mais saudável é bem mais difícil de fazer, né? Por isso que às vezes a gente opta por... Ah, não vou comer isso aqui que é mais rápido. Mas o saudável, ele é prático de fazer. Ele é rápido de fazer. É uma desculpa que a gente vai trazendo, né? É, é uma desculpa. Cheio de desculpa, mas, ó, vamos compartilhar com vocês, caso, os ingredientes que você vai precisar pra fazer esse pãozinho aqui junto com a Cristiane hoje, ó. Um ovo, uma colher de sopa de creme de leite, requeijão, leite em pó, azeite de oliva, sopa de farinha oleaginosa, é o quê? Castanha? É, ou castanha, ou amêndoa, ou amendoim. Ah, pode ser qualquer desses, né? Isso. E fermento, né, gente? Poucos ingredientes, você viu aí? Rapidinho. E aí, rapidinho, a gente vai aí fazer esse pãozinho que já tá aqui. E é só misturar, levar no micro-ondas por 90 segundos. É mesmo? É. É, realmente, é bem rápido, viu? Rápido, prático. É, então calma aí, que já já a gente volta pra gente ver você fazendo essa mistura e ver como fica realmente a consistência da massa pra compartilhar com o pessoal de casa, que às vezes a gente acha que a consistência tá errada e assim, deu tudo errado. É. Nem é, né? Não, é rapidinho. É igual fazer brownie, a gente nunca acha que daí dá certo o brownie, né? Vamos vir aqui começar o nosso pãozinho? A gente tava conversando aqui com o doutor Amara e elas estavam dizendo, não, é que é super fácil de fazer, dá pra gente fazer? Você gosta de cozinhar em casa, Tomara? Às vezes. Às vezes. Ih, demorou. Vou falar de novo, como é, gosto, porém não sei, mas sigo tentando, é isso aí. Exatamente isso. Vamos começar, meninas? Vamos, vamos. As meninas, é que elas são nutricionistas, também nutricionistas clínicas e trouxeram pra gente essa opção de comer saudável, né? E gostoso, né? Da última vez elas fizeram uma panna cotta, né? Foi. Uma panna cotta tão linda, mas tava tão linda que tava até com pena de comer, mas tão linda que tava. E elas vão ministrar um curso, né, meninas? Sim, sim. E elas ensinando como que vai funcionar? Eu vim trazer essa informação do nosso curso, é um curso de nutrição funcional, assim como o curso de confeitaria, a gente vai ter esse curso de panificação funcional. E aí, assim como essa receita que é super fácil, lá a gente vai tá desvendando todos os segredos de como fazer um pão saudável, saboroso, com facilidade, que você não vai fugir da sua dieta, pelo contrário, você vai dar sabor, dar saúde à sua alimentação. Olha, isso é muito importante pra quem mora só, né? Tipo, quer fazer uma receita rapidinho, quer fazer uma comida rápida, tipo, ah, não tô afim de comer algo muito pesado, faz rapidinho aqui e dá super de boa, né? Nosso público é o público convencional, essas pessoas que buscam ter uma alimentação mais saudável, assim como também pessoas que querem trabalhar e entrar nessa área, porque aqui no nosso capital, a gente não tem muita opção de onde encontrar esses produtos e também a gente tem a questão de pessoas que são da gastronomia, que querem ampliar aí as pessoas que trabalham com confeitaria, com padaria. Sim, que cada vez mais cresce o público em busca de realmente melhorar a qualidade de vida e principalmente no que come e no que bebe, né? E o que a gente tava até comentando aqui, que a gente já já vai trazer pra vocês também, é respeito do, é, de tomar excessivamente refrigerantes, é, zero, né? Com açúcar. Achando que tá tudo ok. E não tá, né, doutora? Não, a gente tem uma quantidade de sódio de acervante dentro desse alimento, além de vários produtos, né, doutor? Doutora que tava conversando com a gente, a gente tá tentando falar, abrir os olhos dos nossos pacientes que não se pode substituir a água por esse tipo de produto, né? E essa quantidade de sódio é muito prejudicial, né, doutor Mário? Exatamente, muita gente acha que refrigerante zero é algo banal, que não faz mal, que substitui a água e, no entanto, é um grande vilão mascarado. Então, temos que ter muito cuidado porque ele é rico em sódio, rico em aspartame, que é adoçante artificial, rico em fósforo, tudo isso prejudica você a longo prazo. E aí, já vem aquela pergunta também pras nossas nutricionistas e pro nosso doutor Mário Nicolau, nefrologista, que tá aqui junto com a gente. E o suquinho de caixinha, meninas? Chega lá a gente pedindo, ah, eu quero o suquinho de caixinha, pode ser que é mais prático? É prático, mas tudo que tem durabilidade em prateleira, você tem que olhar os ingredientes, né? Então, tipo assim, acaba que tem uma opçãozinha menos prejudicial? Tem, mas de acordo com as nossas indicações, é melhor o suco natural. E aí, doutor, tem a mesma função do suco natural? Não, tem. Suco de caixinha é altamente também rico em sódio e vai acabar prejudicando você a pressão alta, doença renal. Então, eu gosto sempre de comentar com o paciente o seguinte, olha a data de validade. Quanto maior, pior aquele alimento em termos de conservante e produtos nocivos a você. Tá vendo aí? As nossas crianças que agradecem. Não é só o suco, é o pãozinho que a gente compra. Também? Aquele pão de forma que é muito comum no lanche da criança, é um pão que tem 40 dias de prateleira. Então, eu sempre digo, são pães altamente cheios de conservante, melhorador de sabor e pra ter uma vida útil de prateleira maior. Então, o pãozinho que a gente ensina, esse pãozinho prático aqui, 90 segundos de micro-ondas dá pra fazer pra criança, dá pra fazer pro lanchinho da tarde, dá pra fazer de manhã antes de tomar o seu cafezinho. Aqui você colocou o que? Vamos lá. Foi uma colher, um ovo, uma colher de azeite, uma colher de leite em pó, uma colher de creme de leite e uma colher de requeijão. Olha só. Aí eu vou colocar uma farinha de oleogenosa, que pode ser a farinha de amêndoa, a farinha de castanha de caju ou a farinha de amendoim. Ah, pode ser também, né? Aí eu vou misturar tudo, são duas colheres da farinha, vou misturar tudo e levar num bolzinho no micro-ondas. E daí já tá aqui, deixa eu pegar. Ó, gente, fica fofinho, né? Dá pra partir, colocar um queijinho, grelhar e aí sim. Essa forma aqui, Stefania, ele tá da forma que sai do micro-ondas, mas aí você pode colocar algum recheio, colocar na assadeira, na grelha e fazer um misto, por exemplo, um misto quente, só que o pão sendo saudável. Olha só, gente, Rafael José ama, graças a Deus, eu tenho sorte que o meu menino, ele é comedor. Comedor, olha. Ó, gente, pãozinho já tá pronto. As meninas colocaram aqui no micro-ondas, olha só. 90 segundos, gente. 90 segundos. A diferença é porque esse tá com gergelim e esse aqui não. Olha só como fica dentro, ó. Ó, a consistência é realmente de um pãozinho mesmo, né? É um pãozinho. Impressionante, gente. Eu adoro cozinhar as coisas lá pro Rafael José, tem hora que dá certo. E se você mudar a farinha, né, como foi sugerido, a cor vai ficar diferente. Entendi. A de castanha e de caju vai ficar aquele pãozinho mais coradinho, né? E esses pães, eles são ricos em farinhas que ajudam a dar saciedade. Então, pras pessoas que querem fazer uma dieta, ele também é interessante porque ele não vai ficar, não vai ser como um cuscuz ou uma tapioca que vai te dar fome rapidamente. Ele vai te dar uma saciedade e qualidade de vida também, melhor a pele, melhor o intestino. Gente, tá aí. Ó, hoje o nosso programa foi maravilhoso pra você mudar de vida, aquela virada de chave hoje, né, doutor Mário? E as nossas meninas, que é o Cakes Nutri. E se você quer saber mais informação, como participar do curso, meninas, por favor. Você pode entrar em contato pelo direct do Cakes Nutri. E aqui também a gente trouxe um exemplar de um pão que vai entrar no nosso curso. Então, são muitas receitas, mais de 10 receitas que você vai aprender de como ter a vida mais saudável a fazer essas belezinhas. É, receitas todas sem glúten, sem lactose e sem o trigo, que é a principal farinha, né? A gente vai ensinar a trocar a farinha, qual farinha usar, qual fermentação a melhor, alimentação mais saudável e prática, né? Cristiane, Raquel, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Obrigada. Um amor por vocês, vocês são amores. E assim, levando qualidade de vida pra nossos telespectadores, viu?